Pessoal, agora vamos para a terceira fase do jogo. A segunda fase foi bem curta, a verdade é essa. Pelo que parece, chegou o momento em que estamos basicamente para voar. O avião já está ali, está muito legal a modelagem do avião e tal. Caramba, está super bem feita. A gente está pegando aqui parafusos, é isso? Tipo parafusos, né? Umas peças, acredito que sejam peças para o avião mesmo. Agora o jogo está orientando para ir para lá. Mas olhem só, reparem o cenário, pessoal, como é fiel ao filme, como foi bem feito. Tipo assim, algo bem elogiável do jogo mesmo. Bem, no episódio passado eu tinha pedido sugestões de jogos, né? Fiquem bem à vontade para sugerir jogos também nesse vídeo aqui. É que nem eu disse para vocês, né? Agora eu estou testando esse emulador aqui de Nintendo Wii e de Nintendo Gamecube, né? Então é uma outra plataforma aí que eu posso trazer jogos para vocês. Mas qualquer tipo de jogo assim que vocês achem que, sei lá, combina com o canal de alguma maneira, vocês podem estar sugerindo, tá? Eu vou pensar com bastante carinho para que eu possa, quem sabe, trazer as sugestões de vocês aí futuramente, tá? Eu estou sempre pedindo isso ao longo de todas as séries porque sempre tem algum jogo aí que vocês sugerem que eu nunca tinha pensado e eu acabo vendo que é bem interessante, né? Então assim, mais uma vez, né? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Tá, que ele falou que quanto mais rápido eu for, mais rápido eu perco o balanço, né? Eu perco o equilíbrio. E quanto mais devagar eu for, menos eu vou perder a questão do equilíbrio, né? Então é só manter, né? Manter uma média aí de velocidade e devagariza, né? Ai, caramba! Calma, Alex! Cai não, né? Ó, só manter a calma aqui, ó, para a gente não cair. Tá aí, pegar uma moeda, né? De quebra a gente até pega a argola ali, né? Show de bola. Bora. Como é que é? Eu não entendi nada. O que eu tenho que fazer? Z, Z, B, Z. Tá. Ah, é um nó, né? Ok, entendi. Z, B, A, C, tá. Z, B, A. C, Z, B, A. C, eu não sei onde é que é o C, pessoal. Agora, o C é que eu não sei qual que é o botão. C, tá. O C é o L2 que eu configurei, né? B, A, C, B. Tá aí. É que, tipo assim, faz tanto tempo que eu configurei esse emulador que eu nem lembrava qual botão que eu tinha colocado para ser o C, né? Mas você veja, é engraçado isso, né? O avião é tão capenga que foi construído que a gente, tipo assim, em cima da hora, a gente tá preocupado em pegar, assim, elementos pra colocar no avião, né? Tipo assim, totalmente capenga esse avião, né? Nada seguro. Que verdade é essa? Acho que eu vou ter que subir aqui, não vou, não? Ó, aqui. Acho que é isso, né? Bora. Tanto cuidado aqui com a questão do pulo que eu acho que a gente não tem erro, não, né? Ó. Mas, tipo assim, não é comédia essa questão? Tipo assim... Primeiro que são animais pilotando o avião, né? Uma coisa totalmente absurda. Se bem que no 1 tem a questão deles comandarem o navio, né? Também é uma coisa muito louca. Segunda coisa bizarra é que, tipo assim, eles tão confiando que aquele avião ali, todo arrebentado, vai ser capaz de levá-los pra algum local, né? Ainda mais pra Nova York, né? Que é longe pra caramba. Eles tão em Madagascar. C. A. Z. C. É isso? É. Ok. Ah, sim. Excelente, Nottin. Agora, todas as roupas estão seguras. É uma pena que seu amigo, Mailman, não esteja aqui para ver seu maior acamplimento. Onde ele foi? Mailman nunca terá uma camada sem uma camada rápida. E nós nunca terá uma camada rápida, com esses rivets esticando. Nós precisamos de você pão-los. Ah, eu ainda estou um pouco desespero e nauseoso da experiência da mole. Bem, isso deve ter que fixar você logo, então. O que você precisa fazer é usar sua cabeça, ou usar sua cabeça, ou usar sua cabeça. Por que você continua repetindo isso? É chamado de Hand-Tainstein. Você precisa usar sua cabeça de bashabilidade. Pressar o botão especial perto de um rivet e você vai ver o que eu quero dizer. Então, eu entendi totalmente, pessoal. Ele falou, use sua cabeça, usa sua cabeça, usa sua cabeça. Aí, eu ia usar a cabeça para o quê? Para pregar os negócios. Cara, é absurdo. É muito engraçado. As ideias. Mano, eles acham que estão construindo uma pista de voo agora, né? Tudo em cima da hora. Estão achando que isso aqui vai dar certo, né? Que legal também que está explorando uma coisa que não foi mostrada no filme, né? Que foi a construção dessa pista de decolagem. Uma coisa que não é mostrada e que o jogo está explorando, né? Bem legal. Tipo assim, o jogo procurou um vão na história para criar minigames, né? Criar coisas jogáveis. Outra coisa que eu queria dizer, né? Que eu acabei não falando antes, que eu acabei esquecendo. É que todos esses minigames aqui, se eu não estou enganado. Eles depois ficam liberados lá no menu principal para caso a pessoa quiser rejogar, né? Por exemplo, eu lembro de ter jogado aquele minigame do futebol lá do início do jogo depois. Tipo assim, eu lembro que fica uma opção selecionável lá no menu depois. É isso um bom dia, ou o que? Oh, graças a Deus você está aqui. Eu não posso dizer o quão importante é que nós testamos o sistema de acolagem no filme. Isso importante, né? Eu disse que eu não posso dizer o quão importante é. Eu gostaria que o seu grande freak fossem. De qualquer forma, antes de lançar o avião, nós precisamos garantir que o nosso sistema de acolagem funciona. E para fazer isso, você precisa de chutar morto no filme. Me? Cara, que engraçado. Tipo assim, o Rei Julian falou assim, olha, antes de a gente testar o Shilling com o avião, a gente tem que testar com alguém. Aí, quem que vai ser o voluntário? Ah, o Mork. Ele falou, não, a gente vai arremessar o Mork. Muito sem noção, né? Claramente, fazendo referência à questão do Rei Julian não gostar tanto assim do Mork, né? Olha o que ele tá fazendo com o bicho, maltratando ele, né? Caramba, tem que carregar tudo, eu acho, ali, pra acertar, né? Isso aqui é muito sem noção também, né? Porque lá no filme, eles usam o Shilling pra serem arremessados, né? Com o avião. Negócio nada convencional, né? Ah, aqui eu acho que eu vou ter que carregar tudo, basicamente, né? Ó, vai ter que ir com muita força. Ó, foi. Agora é o de lá, né? Vamos ver. Vou carregar tudo também. Mesmo assim não foi, tem que botar mais um pouquinho pro alto, né? Olha lá, o Rei Julian ficou feliz pra caramba, né? Dele caindo assim. Quase. Mais pro alto, né? Mais pro alto e um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda, mais pro alto. Perfeito. Tá, agora o negócio tá em movimento, né? Agora o negócio ficou sério mesmo, né? Ficou mais difícil. Foi, não foi. Aquilo aí tá bem fácil, né? Esses daqui que vão ser talvez mais complicadinhos. Foi, perfeito. Quase eu acertei. Se não fosse a madeira, eu acertava, né? A madeira tava na frente. Isso. Que maravilha! Eu acho que alguém... Oh, sweet victory! Isso foi muito satisfatório, verdade. Eu consegui assistir isso. E por isso, e por aí, e por aí, e por aí, e por aí... Playtime é over, pal. Nós temos que ter esses vins em posição de colocado. Nós estamos prontos para lançá-lo. A gente vai usar as pimentas pra ir pra alguma coisa, né? Get to the plane, né? Tem que entrar no avião. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, né? Ah, sim! A gente vai puxar o... A corda, né? O elástico pra usar o estilinho, ó. Pro avião poder ser arremessado, né? Ó, mais um minigame bem interessante, né? Mas vocês vejam como é que o jogo é uma pegada diferente? Se Madagascar 2? Acabei perdendo, né? Mas é uma pegada toda de minigames mesmo. Lá no 1 tinha minigames de vez em quando, mas... Não era nessa mesma intensidade, né? Esse jogo aqui, ele explorou todas as partes do filme pra fazer minigames mesmo. Vamos chegando. Oi. Não, e os lêmures todos pulando ali, meio que torcendo pela gente, ó. Reparem só. É engraçado, né? Vamos, Glória! Vai conseguir. Vamos pra alcançar o avião de novo, ó. Foi. Vai aí. Acho que agora é só voar, hein. Boa trabalho, tropas. Com essa vinha em posição, estamos preparados para o lançamento. Vamos voar essa pós-ciclo. E aí Tchau.